DJ L7 da Z-Hand, o bruxo dos Madel, Madelão, caralho, tenta copiar, mas copia de renda, tenta no topo ele mesmo, pedia um mil pés. Os diferentes não podem ficar perto desse quadro. Os diferentes não podem ficar perto desse quadro. Tento no pico da glaque Rebala e tira o chate e vem vamo fuder Ei, rebalo na tua pica Eu sei que tu se sente Deixa o voo mexer Deixa o voo mexendo Tento no pico da glaque Rebala e tira o chate e vem vamo fuder Botano pra fuder Botano, 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 botano pra fuder Botano, 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 botano pra fuder Uma vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Ela é tudo louca Sempre com o seu ponte Numa mão tá o copo de pinga Na outra tá o iPhone Desfaldane, desfaldane 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 Désfaldane, desfaldane Eu chego, fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Cala-estudo no lugar, sempre com seu bode Uma nota, um copo de perda, na outra tal iPhone Desmulti, desfalocinane 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 Desmulti, desfalocinane